Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Seu Tic X Dunday. Previsão, onde assistir, horário e prováveis escalações 16-09 Seu Tic X Dunday se enfrentam em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Escocês. O confronto acontece neste sábado, às 11 horas no Seu Tic Park, em Glasgow, na Escócia. Confira nosso prognóstico, saiba onde assistir e veja as escalações esperadas para o jogo de hoje. As equipes já se enfrentaram 195 vezes, com 112 vitórias do Seu Tic, 34 do Dunday e 49 empates. O último jogo ocorreu em 2022-2022. Campeonato Escocês 2023, onde o Seu Tic venceu fora de casa por 2-0. O Seu Tic ocupa um ordinal masculino lugar da Premiersip, no Campeonato Escocês. Com 10 pontos conquistados, soma 3 vitórias e 1 empate na competição, com 8 gols marcados e 3 sofridos. Na última jornada venceu o Rangers fora de casa por 1-0. Dunday está em sexto lugar na Premiersip da Escócia. Com 5 pontos conquistados, soma 1 vitória e 2 derrotas e 1 derrota na competição, com 5 gols marcados e 5 gols sofridos. Na última rodada empatou fora de casa com o ST. Junstone por 2-2. Nossa previsão é que o Seu Tic vença. Isenção de responsabilidade. O Ode Scanner não pretende usar as informações fornecidas para qualquer propósito ilegal. É sua responsabilidade pessoal garantir que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes sejam atendidos antes de se registrar em um operador de cassino. Ao continuar a utilizar este site, você concorda com nossos termos e condições e política de privacidade. Devido à variação do Estatuto Jurídico dos Jogos de Azar Online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um casino. Observe também que o Ode Scanner opera de forma independente, e portanto, não é controlado por nenhum cassino ou operador de jogos de azar.